A matéria hoje vai ser bombástica, gente. Eu vou entrevistar a Lady Lu, que até minha última entrevista com ela, ela estava há mais de 3 anos sem sexo. Que? São 3 anos e 8 meses sem sexo. E o sexo? Fez ou não fez? Porque na última entrevista eu estava há 3 anos sem sexo, né, Lady? Pois é, gente. Tá difícil arrumar namorado. Eu acho que o TV Fama deveria fazer uma campanha. Claro, óbvio, né? Não é que tá difícil arrumar namorado, tá difícil arrumar homem sério, né? Homem não presta pra nada. Não faz uma campanha, pelo amor de Deus, arrume um namorado sério pra Lady Lu. Então tá bom. E ainda tô, né? Fazer o quê, né? Eu também arrumei um namorado, achei que fosse sério, depois não era sério. Ó, tá difícil mesmo. Eu gosto de homem difícil, né? Não gosto de homem que dá mole e fácil. Quem não gosta? É que a gente arruma homem difícil, se a gente não chega neles. Eles que tem que chegar na gente. A gente já tem que dar homem difícil pra não ser fácil. E aí, se você tá querendo homem difícil, aí Lady, fica impossível. É difícil, mas a gente... É impossível. Tem que fechar os olhos aí. Assim, sexo é consequência de um relacionamento, hein? Tem quantos... Vai fazer quantos anos já, Lady Lu? E quantos meses? Tá três anos e oito meses, por aí. Coitada da Lady Lu. Lady Lu, desce o pau, deixa! Linda desse jeito. Daqui, ó. Se o mundo acabar em dezembro, você vai falar assim, por que que eu não peguei? Mesmo sendo tão bom assim, minha filha. Isso é bom. É que eu não consigo fazer sexo sem amor. É difícil, cara. Como que você vai amar um homem que mente pra você? Porque nenhum fala a verdade. Nem um. Eles falam meia verdade. A gente tem que fingir que acredita, né? O homem é bicho bobo, né? Pra fazer o quê? Mas eu acredito que um dia vai chegar um cara legal pra mim, né? Você não acredita nisso? Olha, tem Natal, por que não acreditar em Papai Noel, né? Senão a história não vai ficar engraçada. Tem Natal, por que não acreditar em Papai Noel, né? Agora, eu li também que você já fez até a revista masculina. E se você te convidasse, Leide? Você faria outra? Olha o título. Três anos e oito meses sem sexo. Tô quase uma virgem, gente. Entendeu? Vou pro convento. O tema, quase virgem. Leide, Leide Lu. Você também tá quase virgem? Nada, é eu, hein? Vai que o mundo acaba. Mas eu não tô... Ah, eu tô o tempo sem também, mas eu não tô namorando, então eu só fico com namorados. Eu adoro, eu curto mesmo. Não, nada contra, mas é porque... É que você fica com um, aí eu fiquei com a fulana, aí você fica com o outro. É porque não é segredo. Um conta pro outro, que conta pro outro. Quero ver se alguém vai aparecer aí dizendo que me pegou. Vai tá mentindo. Será? Um beijo que cê dá, já sai o maior fofoca. Ninguém aqui vai pegar, Leide Lu, não, só se casar. É, também não é bem assim, né, Inês? Se não, desse jeito... Aí não vai educar. Sem dúvida, não é um amor sério, né? Mas beijar eu beijo muito. Leide Lu, tá beijando? Se não beijar, a gente beija, né? Famoso ou não? É... É... Ih... Meia ficar, né? Vou te dar o conselho, não vá beijar à noite, perde restaurante conhecido. Sempre tem um fotógrafo, uma loira chamando a atenção. Eu me cuido, eu me cuido. Mas a gente tem que ter pé no chão, né? Homem, a gente não confia, a gente cuida.